Levei doce na cara Levei doce O papo cheio já não vai doce Basta já não vai prover Alô sonico Lá vim e sissi Vai vim de novo, vai vim de novo, vai vim de novo Alá gozei, papai Lá vim e sissi Vai vim de novo, vai vim de novo Alá gozei, papai Que merveilleux, ele veio me salvar De sua voz, eu me fui chargé Oh, moi, Jesus, ele me viu Assenons-nos a glória 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 Que merveilleux, ele veio me salvar De sua voz, eu me fui chargé Oh, moi, Jesus, ele me viu Assenons-nos a glória Assenons-nos a glória Assenons-nos a glória Oh, moi, Jesus, ele me viu Assenons-nos a glória Assenons-nos a glória Passa-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- A CIDADE NOVA 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 Eu não sou um grande campeão, mas um grande campeão, você é um grande campeão, mas não tenha um bom peso! Lá as jasas, 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 A CIDADE NO BRASIL